A gente tinha ficado de ir pra cá, né? A gente ficou de gastar 10 espátulas aqui, ó, lembrando que a gente tá com 18, né? E que por consequência a gente pode até avançar pra cá, mas eu vou optar por ir pra cá primeiro, né? Eu vou seguir, tipo assim, a ordem natural que o jogo tem, né? Então vamos pra cá, cara. O nome do local é Lagoa Gu. Vambora, né? Ah, Lagoa Gu. Uma praia de sol no fundo do mar. Mas tudo não está bem aqui no Paradaíso. Ué, começou, cara? Eu, hein? A crescência inicial foi muito curta, né? Tá, vamos continuar, cara. Vamos no mesmo esquema de sempre, né? Vamos tentar coletar essas peças brilhantes aí, né? Eu já vi que elas vão ser bem importantes, né? Vocês têm me alertado aí nos comentários que, apesar de eu estar coletando muitas, que na verdade não são muitas assim porque futuramente a gente vai precisar delas, né? Então quer dizer, me parece muitas, mas não é, tá ligado? Caraca, tostou o peixe, mano. Ó, esse robô se chama Chuvada. Cuidado com seus ataques de raios. Não tá, né, cara? Como é que vai pra atacar? Será que a gente tem que pular assim? Ó, esse robô se chama Chuvada. Beleza, né? Mesma anotação. Como é que vai pra atacar, né? Será que ele vem pra cá? Ah, tranquilo, cara. Tranquilá-se enfrentar esse bicho, né? Só um golpe. Caraca, engraçado, né, cara? Olha só, ele está longe do Tic, ele fica fazendo meio que palhaçada, né? Ele fica com o dente meio que tremendo, né? E aí, pessoal, vocês me passaram a informação, cara, que é bem válida, né? Teve um episódio aí, não sei se foi o passado, que eu cheguei a confundir uma bandeira lá com a bandeira do Chile, né? E vocês me alertaram que a Sandy, ela, na verdade, é de um estado dos Estados Unidos, né, chamado Texas. E que a bandeira do Texas é muito semelhante com a do Chile. Então foi por isso que eu confundi, né? Mas não é do Chile não, pessoal. É do Texas mesmo, né? Aquilo lá é pra representar a bandeira do Texas. Aparentemente aquilo ali não dá pra acertar, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido, tá ligado? Aquela bandeira branca, azul e vermelha, né? Que no azul tem a estrela. Ela, basicamente, não é do Chile, né? Ela é do Texas. É justamente pra simbolizar de onde a Sandy é, né? Bom, você parece um pouco red. Barnacles! O que diabo robô? Robô? Sim. Um grande robô roubou todos os sunsinhos. Oh, não! Todos vão se arruinar, e aí eles vão se arruinar e se arruinar. Exatamente! Você não pode passar um dia na praia sem sunsinhos. O que o sol é muito quão 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 quão. O que o robô está fora na isla. Ninguém pode chegar a ele. Spongebob, talvez você possa usar esses refletores do sol para apontar os rios do sol naquele robô. Se você atingir um dos botões na frente de uma torre de guarda de guarda, o refletor vai se arruinar. Ó, beleza. Conecte todas as torres e a luz vai se arruinar direto do grande refletor na isla. Então, tudo que você tem que fazer é se arruinar na isla e se arruinar o grande refletor no robô. Eu vou ficar aqui, e proteger os babes. Mas eu, uh, não posso nadar. Ah, pois é, cara, ele não sabe nadar. Será que a gente vai comandar algum outro personagem, tá ligado? Mas, cara, bacana a ideia da fase, né? Da questão dos refletores, da gente ter que botar no local correto para funcionar, né? Cara, e é muito errado isso aqui, né, mano? É uma lagoa, tá ligado? É tipo uma praia. Semelhante a uma praia, né? Você olhando assim... É como a gente avista, assim, o cenário, né? Dessa forma que a gente está avistando. Sendo que a gente está dentro do mar, né, cara? É muito estranho olhar isso aqui. Tipo assim, engraçado, né? E, cara, eu estava lembrando aqui, mano, a respeito dos comentários que vocês estão deixando. Eu tenho um comentário a falar sobre a... A senhora Puffy, mas eu vou deixar para fazer assim que eu chegar próximo a ela, né? Vocês basicamente me explicaram o porquê de uma referência, né? De uma coisa que está acontecendo no jogo. Eu vou ver se eu falo a respeito disso... Assim que a gente chegar próximo a ela, né? Eu vi que na castecina inicial que ela aparecia em algum local da fase, né? Então assim que a gente estiver próximo eu dou uma olhada e falo, né? Para vocês. Cara, basicamente... A gente tem que acertar isso aqui, né? Eru! Agora eu acho que está certo, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar virando todas, né? Ó, está saindo dali, está indo para cá, que está indo para lá. Será que é isso? Caraca, cara. E esse daqui, mano? Que a gente usou de trampolim, tá ligado? Mas vacilo. Engraçado, né? A verdade é que esse jogo aqui é cheio de cenas, assim, engraçadas, né? Várias das paradas do jogo estão buscando humor mesmo. Agora eu vou ver se vai dar certo aqui, ó. Eru! Não é isso, né? Ok. Cara, não tem como, né? A gente é obrigado a usar esse cara aqui, mano. Inclusive, muito engraçado esse personagem aqui, né? Mas está aí, cara. A gente conseguiu, né? Eu tenho que interagir com essa parada aqui, ó. De salvar vidas, né? Esse local aqui de salvar vidas. Tá, não. Será que está certo, cara? É uma bagunça do caramba isso aqui, né? Vai para um lado, vai para o outro. Sei lá, cara. Estou perdidaço, né? Mas vamos lá, né? Vamos continuar avançando para cá. Cara, na moral, é muito engraçado mesmo o cenário, né? Que nem eu disse, cara. É muito errado você olhar para uma área que parece uma praia, sendo que a gente está no fundo do mar, cara. É engraçado como os episódios de Bob Esponja brincam com essa situação, né? É, cara. Pode crer, né? A paradinha não está indo para cá, mano. Tem que fazer algum jeito do raio de luz vir para cá, né? Vamos explorar aqui, inclusive, pessoal. Vamos ver aqui quantas... Nossa, tem uma pancada de espátula aqui também, né? São oito. Nossa, está doido, velho. Engraçado que essa fase aqui não parece ser tão grande, né? Mesmo assim, ela tem coisa para caramba. Quebrar a máquina aqui do robô logo? A gente vai ficar de boa, né? Ó. Aqui, eu vou ter que ter o Patrick, né? Ao menos que eu bata, assim, né? Ó, não dá para bater, cara. Não estou ligado se eu passei por um ponto de ônibus, né? Para mudar de personagem. Ó, como é que eu vou fazer para virar isso aqui? Impossível, mano. A não ser que aquilo ali vire, né? Mas onde é que tem ponto de ônibus para eu trocar para o Patrick aqui? Cara, a fase vai até lá longe, cara. Se liga em sua, ela é grande sim, né? Só não parece, mas é. Não, esse aqui eu não ativei ainda, né? Tá, não é esse. Foi esse aqui, será? Beleza. Agora sim vai dar para a gente interagir com aquele ali, né? Ero! Aí ele traz, né? Estão todos conectados, né, pessoal? Se eu não estou enganado, o problema é eu trocar para o Patrick para poder interagir com aquilo lá que está lá em cima, mano. Vou procurar o melhor que troca para o Patrick. De repente é para cá, né? Olha a senhora Puffy aqui, cara. Eu queria falar a respeito dela, né? Em várias ocasiões aí, em episódios passados da série, né? Ela brincou com a gente a respeito da carteira de habilitação, né? Caraca, o que o meu bicho ainda fez, mano? Ele tirou o olho ali e botou na língua, né? Mas assim... O porquê dela brincar com isso, cara? Vocês me avisaram aí que... Nos episódios, né? Que ela é uma instrutora de pilotagem e que basicamente o Bob Spawner é sempre reprovado nessa carteira de habilitação, né? Então essa que é a brincadeira, né? Esse é um easter egg do... do jogo, né? Mas tipo assim, vocês entenderam, cara? Tipo assim, é uma referência aos episódios, né? E eu não tinha me ligado, cara? Porque simplesmente eu não lembrava disso. Mas assim que eu li esse comentário, cara, me explicando, eu automaticamente me lembrei. Eu pensei, caraca, é verdade, mano. Que eu lembro que ela chega a ser presa algumas vezes, né? Ela vai pra cadeia, ou senão tem alguma explosão. Sempre acontece alguma coisa quando o Bob Spawner tá pra tirar a carteira de habilitação, né? Tipo assim, então realmente o jogo fazendo uma piada com o elemento do jogo, estão ligados? Bem da hora, né? E, cara, ela passou mais um objetivo pra gente que é basicamente libertar essas crianças, né? Que tão aí com os balões, né? Não sei se consigo libertar todas aqui, né? Ó, foi mais uma. É engraçado que as crianças já caem lá direto, né? Ó a meia ali em cima, mano. Como é que eu vou chegar lá? Nessa fase aqui, ela só parecia pequena, mas ela é bem grande, cara. Lá no início, ela parecia ser pequena, mas... A gente tem um bom terreno aqui pra explorar, né? Cara, a criança tá fugindo, mano. Ah, vou perder a oportunidade. Foi. Foi, beleza. Eu vou acabar com a... Ah, acabou com a máquina direta. Perfeito, né? Eu tenho que pular pra lá pra pegar a meia e eu tenho que salvar o resto das crianças, né? Tão faltando duas, né? Acho que eu vou pegar aqui primeiro, cara. Olha a criança, onde é que tá, mano? A criança tá lá na China, velho. A outra tá lá embaixo também, né? Dá a volta do caramba aqui, né? Quantidade de tique. Absurdo, né? E cara, se foram falar aí nos comentários que as peças brilhantes são importantes, eu fiquei até preocupado, cara. Agora mesmo que eu vou começar a explorar ainda mais as fases, né? Peço que... Tipo assim, que vocês tenham compreensão no sentido que a série vai acabar tendo muitos vídeos, né? Sei que vai ter uma galera que vai curtir e sei que tem uma galera que não vai, né? Tipo assim, da questão da duração da fase, né? Da fase não, da série no caso, né? Tipo assim, fatalmente alguns vídeos vão ficar muito grandes. A série vai ficar extensa. Não sei, na verdade, né? Eu tenho que ver como é que eu vou separar a série. Mas o fato é que vai gerar muito vídeo, cara. Provavelmente, porque a gente... Olha o tanto de fase que tem e o tanto que a gente já fez, né? A gente fez pouquíssima fase. Vamos ver se eu... Se eu consigo resolver o negócio da criança aqui logo, né? A gente já pega uma espátula, pelo menos. Lá atrás eu não cheguei a comentar não, mas tem um ponto de ônibus, né? Dá pra gente trocar pro Patrick E tentar fazer o objetivo lá dele, né? Cara, parada afunda, mano. Foi. Foi, beleza. Vou voltar lá pra senhora Puffy, né? Meu herói! Você salvou as crianças! Aqui é uma espátula de ouro como recompensa. Tá aí, mano. Cara, e vocês me confirmem se eu tô enganado, cara. Mas eu acho que... Essa peixe aqui, né? Eu acho que é até um baiacu, né? Se eu não tô enganado, tem episódio que ela namora com o seu siliguejo. Não tem, cara? A galera aí que conhece mais Bob Spawn vai poder me confirmar, né? Tenho quase certeza que tem, mano. Que é algo bem estranho, né? Uma beleza. Tipo assim, o seu siliguejo é... Não é um peixe, tá ligado? E ela é. Uma beleza, né? Vai entender. Cara, o que eu acho que eu vou fazer agora vai ser trocar de personagem. A gente até pode arriscar ir pra lá, né? Pra ver o que é que tem. Mas seria interessante a gente pegar o Patrick pra gente voltar. Pra que a gente pudesse tacar as melancias lá atrás, né? Vamos falar com ela, ó. Pra vocês darem aquela olhada que, realmente, cada personagem tem sua fala própria. Ao falar com um determinado personagem do jogo, né? Ó, tá vendo? Foi uma fala simples, foi. Mas mostra, tipo assim, carinho do jogo, né? De, tipo assim, de se preocupar em fazer uma fala diferente pra cada personagem, né? Tipo assim, eu acho bacana isso, né, cara? Considerando que... Esse aqui é um jogo teoricamente antigo, né? Porque isso aqui é um remake. Eu acho legal ver que a galera, na época, se preocupava com essa parada, né? Ó, foi. Beleza. Que isso, jogo? O jogo tá pegando pesado, cara. Que dá um salto absurdo. Olha isso, tem tudo tempo, né? Tudo tem tempo. Ah, cara, isso aqui é só pra pegar uma meia, né? Tá com o cara que é, ó. A meia do Patrick lá. Eu tava achando que isso aqui ia ser essencial pra... Pros raios ficarem na posição correta, mas não, né? Eu tenho que mexer lá, cara. É lá que eu tenho que mexer, né? Lá do outro lado, ó. Cara, eu não tinha pensado nisso ainda, mas olhem só, cara. Com a Sandy, a Sandy fez piada que tava usando a cueca do Bob Esponja, né? E com o Patrick é a mesma coisa, né, cara? É muito errado isso, tá ligado? Do ponto de vista, assim, ético, né? Do ponto de vista correto, muito esquisito, tá ligado? Mas tudo bem, né? A gente releva porque realmente o desenho do Bob Esponja é um desenho de muita piada, né? Acho que agora sim, cara. A gente vai poder ir pra direita. Esses dragões aí, cara, tacando fogo. Nada a ver, né? Ai, caramba. Sabe pra lá com esse fogo, velho. Mais um local. Ah, cara, tem um caminho pra lá, poxa. Nem vi, né? Mas como é que eu vou avançar pra lá, cara? Se eu não posso andar pela água? Tem que ir lá por cima, será? Olha, gente, vai ter alguma coisa pra gente comprar e talvez seja um caminho pra ir pra cá. Pra cá não, né? Vai ser um caminho pra ir pra uma outra área do jogo que a gente vai poder pegar mais espátulas, né? Certamente. Vai ser alguma coisa aqui, ó. Caraca, cara, o peixe loucaça. Dá pra falar com ele aqui, será? Não. Então, o que você deveria ser? Eu sou um peixe. O que você? Eu sou um figmento da imaginação do Spongebob. Oh, isso faz sentido. Não, na verdade, não faz sentido, né? Muito pelo contrário. Cara, será que eu tô fazendo a coisa certa indo pra cá com o Patrick, tá ligado? Não dava pra voltar, né? Caraca, que legal, cara. Vocês viram isso aí, né? A gente chegou numa área que afunda, cara. Que loucura. Olha, e se eu for com o Bob Esponja, cara? Se eu for com o Bob Esponja, o que acontece? Vai ter alguma diferença, será? A gente viu que essa área aqui é bem interessante, né? Porque, basicamente, a parada vai subir, né? O nível da água, a gente vai ter que ir lá em cima, né? Eu ouvi que você está coletando espadulas de oro. Sim, meu amigo, eu estou. Você viu uma? Por que sim! Nós estávamos com um contato de pão de pão. E alguém colocou uma espadula de pão de pão de pão. Se eu tivesse um pão, eu ia chamar Fort Paddy Town III, e Fort Paddy Town III vai ter uma venda de pão 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 de pão. Um... A espadula de pão de pão de pão de pão? Ok, isso deve ser fácil de chegar. Bem, talvez você possa ver por si mesmo. Ok, vamos lá, cara. Cara, muito sem noção o que ele falou, né? Ele falou, não sei o que, de bolo. Qual que é o sentido, cara? Loucaço, Bob Esponja. Aparentemente aqui a gente vai ter que correr, né? Ah, o nível da água vai subir, cara? Vamos ver como é que vai ser, né? Ó, está subindo já. Nossa, cara, e sobe, sobe nervoso o nível da água. Ai, caramba! Puts, eu não estou com... o Patrick, né? Daí é para eu usar aquela parada para atacar em algum lugar, né? Ah, cara, me ferrei. Me ferrei, mano. Putz, eu não estava esperando o fogo ali. Eu tinha me esquecido completamente que tinha aquele bicho ali embaixo. Tá, agora eu consegui, pessoal. Está aí, ó. Beleza, né? A gente quebra essa máquina aqui. Pega o checkpoint. É o de preferência, né? Muito importante. Agora eu tenho que ver como é que foi para subir, cara. Como é que foi para subir mais aqui, será? Ah, é por aqui, né? Ó. Por lá, no caso. Não, é por aqui, ó. Beleza. Sai para lá, cara da nuvem. Vem, não. Ai, quase que eu caí. Nossa. Vocês viram isso aí, né? Por pouco, cara. Ó, ali está a área, que a gente dá para comprar coisa, né? Vamos ver se a gente vem aqui depois, então. Tem que lembrar, né? Eu pego a espátula. Eu tenho que lembrar também de pegar aquela meia ali, se der, né? Depois a gente foca em tentar pagar aquela ali, né? O valor para a ostra das peças brilhantes, né? E aí, sei lá, cara. A gente vai ser mandado para outro local, quem sabe, né? Maluco essas bolas aí tão brabo, hein? Estamos chegando, cara. A gente vai pegar essa espátula aí, tá no papo, né? Essa daí suave, ó. Já era. E? E agora, cara? Agora tem um caminho para cá. Aquele caminho ali é o mesmo de antes. Eu não estou entendendo. Ah, tem coisa aqui em cima, cara. Olhem só, mano. Para pegar uma meia, né? Excelente, cara. Pegamos mais uma meia, então, hein, pessoal? A gente ganhou até uma conquista ali logo abaixo, né? No canto inferior direito ali, né? Excelente, mano. A parada faz a gente pular, né? Ah!